Tô tomando banho. Banho de quê? De chuva. Tá chovendo, gente. Tá chovendo, gente. Primeiro banho de chuva da Lulu. Primeiro meu banho. E agora, filha? Agora é chuva, chuva. Agora é chuva, chuva. Vamos ou vamos esperar a chuva passar? Não. Não o quê? Não vamos esperar. Você quer ir debaixo da chuva? E aí, vamos ou não vamos? Vamos. Vamos ou não vamos? Vamos. Vamos. Gente, como é que corre com quase 14 quilos no colo? Vamos. Um espacinho sem chuva pra respirar. Vamos mais. Bora. Tem gente que tá se divertindo. E a mamãe tá como? Corre, mãe. Alguém explica pra ela? E a mamãe tá como? A CIDADE NO BRASIL